Fala meus amores tudo bom com vocês Zeca aqui para mais um vídeo aqui no canal que saudade que honra tá aqui poder gravar mais um vídeo aqui para vocês tá mais pertinho aqui de vocês entendeu eu sei que a gente tá aqui um pouquinho sumido aqui do canal por causa da nossa correria né mas assim o nosso dia a dia não anda fácil né correria do dia a dia tá tá complicado mas graças a Deus a gente tá tudo bem eu tô bem a bicha tá bem o filhinho que tá bem o Bucky tá bem também tá todo mundo bem graças a Deus as coisas correndo e hoje gente como vocês estão podem tá percebendo eu tô gravando um vídeo aqui sem curativo no nariz que eu tirei para poder fazer limpeza e deixar o nariz respirar um pouquinho né porque como a gente ficou usando direto aí tirei para poder fazer limpeza falei assim ah já que eu vou gravar o vídeo gravo o vídeo sem o curativo depois eu faço curativo e coloco de novo também gente é para quem segue a gente lá no Instagram ainda tá por dentro sabe eu fiz as minhas orelhas também tá eu vou ver só trago um vídeo aqui para o canal explicando tudinho para vocês quais foram os procedimentos que eu fiz qual os valores que eu paguei onde que eu fiz tudo direitinho para vocês tá só que eu quero que eu quero gravar esse vídeo com a bicha né e aí só que a nossos horários não tô batendo muito mas eu vou ver só trago esse esse vídeo aqui para você explicando direitinho então para que não segue a gente lá no Instagram no Instagram ainda segue a gente lá que vai estar passando aqui na telinha para vocês tá que lá a gente consegue interagir melhor tá e vocês ficam por dentro do que tá acontecendo então gente eu fiz as minhas orelhas também tá com a doutora Juliana gata ó beijo para vocês beijo para você tá arrasou na minha orelha aqui também tô usando a faixa entendeu tô tendo os cuidados que a doutora pediu para ter ela falou que era para usar uma faixa no pescoço assim colocando as orelhas para trás para não ter problema de voltar né pode acontecer de voltar só que assim gente eu tô o tempo todo que eu tô em casa eu tô com a faixa só que como eu tirei para poder fazer limpeza limpar as orelhas também fazer tudo direitinho é eu tirei a faixa mas o tempo que eu tô em casa pessoal eu tô tô usando a faixa então assim não tem como essa orelha voltar porque realmente eu tô usando a faixa tô tendo todo tipo de cuidado tô tendo cuidado para dormir entendeu para não ficar dormindo em cima da orelha no dia que eu fiz a orelha ficou bem preta entendeu eu fiquei até um pouquinho meio assustado doeu pra caramba ardeu pra caramba doeu mais do que o nariz quando eu fiz tá gente mas assim agora tá 100% tem o que tem uma hoje faz uma semana que eu fiz as orelhas tá aí 100% já é tomar cuidado aí com os cuidados que a doutora pediu para ter né acabei falando para caramba né gente vou falar besteira aqui né gente acabei falando demais aqui mas gente hoje eu quero trazer um vídeo todo especial aqui para vocês eu sei que vocês gostam de dicas aqui né para vocês de como fazer limpeza essas coisas e tinha uma coisa aqui em casa que a gente tava precisando fazer só que fazia tempo já por falta de tempo a gente não tava a gente não fazia quero que é como a gente a gente cuida aqui do nosso bambu e o que a gente tem de madeira aqui em casa entendeu eu vou hoje eu quero hoje eu vou dar uma dica para vocês como a gente cuida e como a gente mantém aquele aspecto bonito né na verdade não tá muito bonito porque a gente não tava cuidando mas eu queria trazer essa dica para aqui para vocês que você que tem em casa é produtos de madeira gosta de ter também e de bambu essa uma super dica gente de como deixar ele sempre ele bem cuidado bonito com aquele aspecto de novo tá eu vou mostrar aqui para vocês gente se você tá chegando agora no canal já se inscreva no nosso canal tá deixe aquele like bacana compartilhe nossos vídeos que é muito importante aqui para divulgação do canal tá bom vai aqui que vamos vamos comigo gente que eu vou mostrar para vocês como que tá aqui pessoal então como eu falei para vocês aqui é o nosso corredor né que você já conhece aqui em casa nosso corredor de bambu se vocês repararem ó ele tá com aquele aspecto de branco entendeu porque realmente a gente faz um pouquinho de tempo que a gente não faz esse esse espaço esse produtinho aqui em casa sabe tem os cuidados que a gente precisa ter com ele entendeu por isso que ele tá com um pouco com esse aspecto de branco aqui tá vendo mas ele vai ficar top hoje e aí a gente também tem esse 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 sepo aqui né que eu gosto que a gente gosta bastante é também vou passar nele gente a dica é o que eu uso aqui nele eu vou fazer o que eu vou lavar bem lavado com água corrente sabão entendeu secar bem e depois vou vir gente com óleo vegetal esse óleo vegetal que eu coloquei no produtinho aqui porque eu tinha eu acabei deixando é cair no chão o produto o vidro né e acabou rachando aí eu coloquei aqui dentro mas isso aqui esse óleo vegetal gente você compra em qualquer farmácia tá não tem segredo esse óleo vegetal e o que você vai precisar gente é apenas do óleo vegetal e de uma escova de dente tá uma escovinha de dente que você não usa tá para poder passar então vou fazer o processo todinho aqui com vocês tá vou trazer vocês comigo aqui mostrando tudo direitinho e aqui tá o antes e o depois tá reparar bem gente para tudo para vocês verem como que tá e depois mostrar aqui o resultado final tá espero que você gosta dessa dica se você tem outra dica aí também de como manter o seu seu escorredor de bambu e seus seus produtos de madeira aí na sua cozinha deixa nos comentários aqui para gente também que eu vou adorar sabia tá bom e poder compartilhar com vocês então vamos lá vamos pôr a mão na massa e vamos deixar esse corredor aqui ó as coisas de novinho porque o meu coitado que já tá bem assurrado bora a gente teve na chá rock ando e tá o povo e foi nada e Música 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 Então pessoal, o que eu fiz? Eu lavei ele, tá? Se o seu escorredor, entendeu? De bambu ou de madeira Ele não estiver do jeito que o nosso tava aqui, né? Que já fazia tempo Que a gente não limpava ele Não precisa lavar não, tá? Isso aqui eu preferi lavar Porque eu achei que tava com um pouquinho de... De lodo, de sujeira, né? Aí eu lavei ele, o que eu vou fazer agora? Eu vou secar, vou secar ele bem com pano de prato limpo E aí a gente vai começar o processo com óleo vegetal E aí isso dá um pouco de trabalho, gente Porque ele tem muita beirinha, entendeu? Aí você tem que passar todinha nessa beirinha Às vezes, gente, dependendo do estado que tá Vai levar de duas a três mãos de óleo vegetal aqui Que você vai dar pra manter ele com aquela cor vistosa e bonita, tá? Então vamos continuar aqui, gente Pro nosso processo que vai ficar top Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other So far is the echo When do we start You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand Together We'll make a stand We've got to fight To find a way Dare to fall To find out what's insane No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go Of all your fears And pride Stand up beside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes From the anger From the war Let's come together Lift your spirit For the cause We should be equal Should be living free All together One and on Let's build a dream Meus amores Então olha Terminei a primeira Demão Tá Se vocês repararem bem Já mudou bastante Tá A cor do Corredor Já não tá com aquela Cor branquicenta Mais Olha que eu passei Só uma mão Tá Eu gosto de fazer aqui Gente Porque acaba espirrando Um pouquinho Aí depois eu venho Com água e sabão Aqui Lavo tudo direitinho Não vai ter trabalho Aí eu fiz aqui No nosso cipo Também Dei uma mão Dei mão nele Agora o que gente Tá um dia bem quente Eu vou esperar secar Pra me dar uma segunda mão Eu acho que duas mãos Só já vai ficar Já vai ficar ideal Às vezes pessoal Vocês vão perguntar Ah porque não é mais Então a gente não gosta Do verniz pessoal Porque A gente gosta Dessa cor natural Do Dos corredor Entendeu Desse bambu Que mesmo Da cor dele Natural dele Então a gente vai Eu vou esperar secar aqui Vou vir com a segunda Demão E mostro o resultado Final pra vocês Tá bom Depois eu vou limpar Essa coisa aqui Filho tá aqui Esperando dar horário dele Pra ir na rua Né meu amor Chequei na rua filho Tá um dia bem bonito Pessoal Então Esperar o sol Abaixar um pouquinho Aí a gente volta aqui Bora lá gente Então meus amores Voltei Tá Já dei a primeira mão Já secou Tá Olha a diferença Com uma mão só É Ainda tem uns lugares Meio branco aqui Ainda Tá vendo Que eu vou ter que prestar Mais atenção aqui Pra passar nesses lugares Mas assim Em visto do que tava Gente Já melhorou bem Acabou com aquele aspecto De branco Tem que caprichar mais aqui Porque ele puxou Né Ele puxou o óleo Mas assim Ficou muito bom Vou dar a segunda mão aqui E bora lá gente Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other So far is the echo When do we start You could learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand Together We'll make a stand We've got to fight To find a way Dare to fall To find that what's insane No more hate No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up beside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes From the anger From the war Let's come together Lift your spirit for the cause We should be equal Should be living free All together One and all Let's build a dream Meus amores Então, segunda mão dada Tá? Já dá pra gente ver bem a diferença Ainda tá bem molhado Eu acho que vai, gente Vai levar Eu acho que essa noite toda Eu vou deixar ele no campo Aqui secando E quando estiver bem seco Eu venho mostrar aqui O resultado final pra vocês Tá bom? Mas já mudou bastante A cor Tirou aquele aspecto De esbranquiçado Que tava O nosso sepo também Tá aqui Já fiz também de novo Já dei a segunda mão Acho que duas mãos vai dar, gente Depois que estiver pronto Tudo finalizado Eu volto aqui no canal Pra mostrar pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado, gente Vamos lá Que vai ficar Top esse escorredor Com cara de novo Então, meus amores Aqui já é outro dia Eu deixei Passar a noite secando Tá? O resultado ficou muito bom Gostei muito Curti Tirou aquele aspecto De branco Que tava Tá? Eu gostei muito Do resultado Vale muito a pena Dar um pouquinho de trabalho Como eu falei Mas, ó Vale muito a pena O sepo já tá aqui Com essas facas Aqui, ó Também ficou bem bonitinho Bem brilhoso E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça do like Que é muito importante Pra divulgação do nosso canal Aqui Deixa nos comentários Também Do que tá achando Também, gente Deixa aqui nos comentários Dicas de vídeos novos Pra gente poder trazer Aqui pro canal Pra vocês, tá? Por causa Gente, se gostaram do vídeo Não esqueça do like Aqui, tá? Que é muito importante Pra divulgação do nosso canal E também deixa aqui Nos comentários Gente, o que achou, tá? E também deixa aqui Nos comentários, gente Dicas aqui De pra vídeo Pra gente poder trazer Pra vocês, tá? Por causa da correria Do dia a dia E a gente quase Não tá conseguindo sair Pra poder gravar em loja Essas coisas assim, entendeu? Por causa do trabalho Mas deixa aí dicas aí Pra gente poder Trazer vídeos pra vocês Que a gente vai tentar Gravar aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Obrigado pelo carinho De todo mundo, ó Beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau